Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês um Fiat 500 CUT 1.4 Hortovolas Flex, veículo do ano de 2012 Completinho, com faróis de milhas, freios ABS, rodas de liga Levero 15, com perfil do pneu 185-55 Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva, vou mostrar para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos, detalhe que o freezer da abertura da porta é cromado Banco do motorista com ajuste de altura Veio que ele está muito bonito mesmo, muito bem conservado Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Isofix, que é a entrada para as cadeirinhas Direção elétrica, comandos de som no volante, piloto automático, volante com regulagem de altura Airbags duplos Câmbio de 5 velocidades Air quente Air condicionado Desembaçador traseiro CD player com MP3 Computador de bordo Esse é o painel do veículo Pronunciar um comando Veículo com 66 mil quilômetros rodados Veículo ideal para você que está buscando um veículo completo para o dia a dia Por favor Que ofereça conforto e segurança Veículo econômico Com certeza o Fiat 500 vai te atender muito bem Vou mostrar para vocês o porta-malas Esse é o porta-malas do veículo Esse pessoal também possui brake light Veículo compacto E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem lauda de vestoria cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Qualquer escórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Está aí, Fiat 500 Só aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carolina Florença, número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é VocêDecarro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo, amigos Vem pra loja, vem!